Bem, virando a câmera, né, pessoal? Olha só como eu estou, aonde eu estou nesse momento. Vou mudar aqui, né, pra que vocês vejam, ó, estou debaixo da casinha de Vitória. E pina coladas, with pretty faces and sand on the ground. I want to stop this ongoing train, before I lose my mind and go insane. I don't want to sleep every night, I want to light a spark in the dark. I don't want to say I'm ok, living the same every day, come run beside me, let's take our... Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem também. E eu estou aqui agora, nesse momento, está uma chuvinha por aqui, pessoal. Vocês já repararam que toda vez que eu tento gravar um videozinho, cai uma chuvinha? Mas, a Deus dá todas as graças, né, pessoal? Graças a Deus, né? A gente tem visto lugares por aí onde não tem chuva, né? O pessoal aí querendo uma chuvinha, pra que as suas prantinhas fiquem, se animem, né? E aqui, graças a Deus, essa semana inteira, pessoal, a semana inteira está de chuva, viu? E as prantinhas agradecem. Daqui a pouco eu vou virar a câmera pra vocês verem. Posicionar a câmera pra vocês verem quanto que está lindo. Eu estou aqui, né, na minha horinha de terapia. Acordei agora de manhã, agora é bem cedinho. O pessoal da coleta, vocês estão ouvindo aí, o pessoal da coleta passa de manhã aqui na cidade de Orines, tá, pessoal? E o Obama, ele tem como costume, quando passa algum barulho na rua, ele vem avisar. Ele vem, né, ele sai lá da frente, aqui na frente onde nós estamos, e ele avisa, viu, pessoal? É por isso que eu gosto dos nossos animaizinhos. Eles falam com a gente, né? Não sei você aí, se você tem um animalzinho, se você tem uma ave, se você tem um cachorro, o que você tem aí? Fala pra mim, conta pra mim, o que é que você tem? Eu sei que eu tenho duas preciosidades aqui no quintal da nossa casa, que eu amo muito, que eu gosto muito. Inclusive, uma que chama a Vitória, que vocês não têm noção do quanto eu estou apaixonada por ela, viu, pessoal? Vitória! Grava aí o nomezinho dela. E eu tenho aprendido grandes coisas com Vitória. Vitória tem me ensinado muita coisa, pessoal. E nessa manhã, né, com o pessoal da coleta passando, veio aqui uma palavra agora pra mim falar pra vocês, antes da gente começar esse... Desculpem, porque o Obama tá latindo, o Obama faz barulho mesmo. Ele não sabe, né, que a gente tá na câmera. Mas vamos seguindo, né, pessoal? Agora de manhã eu tava aqui refletindo, olhando pra Vitória, que logo eu vou virar a câmera, vocês vão conhecer a Vitória. Vão conhecer a história da vida de Vitória, porque que hoje eu tenho a Vitória aqui comigo. Tá uma chuvinha, vocês estão ouvindo? Ó, eu tô debaixo do criador de Vitória, ó. A Vitória, ela é bem protegida, ela tem uma casinha aqui, ó. Ela tem a casinha dela, não está tomando chuva, tá bem tranquila ali. Logo eu vou mostrar ela pra vocês. E pra começar o nosso dia, pessoal, vamos começar medicando? Levar uma palavra pra todos nós, serve pra mim, serve pra você também. É, o que você é, o que nós somos, quando as pessoas não estão nos olhando? É uma boa reflexão, né, pessoal? É uma reflexão pra gente meditar todos os nossos dias. Quem somos? Quando Deus não está. Quando nós estamos, nós achamos que as pessoas não estão nos olhando. Nós achamos que nós não estamos na presença, né, de alguém. O que somos? Que pessoas somos? E nós não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus, os olhos do Senhor Jesus, nos vê em todo o tempo. E fica hoje essa reflexão. Quem é você? Quando você acha que ninguém está te olhando. Porque tem a história, né, pessoal? Se a gente for parar pra pensar, eu não sei porquê, mas hoje de manhã eu amanheci pensando nessa. Não é uma história, nós sabemos que o veredito é verdade, né? E Judas, Pedro, na presença do Senhor, eles eram uma pessoa. Quando eles tiveram uma oportunidade por detrás do Senhor, né? Nós sabemos que Pedro vivia dizendo que amava o Senhor Jesus. Tanto é que ele falava, quando Jesus perguntou pra Pedro, Pedro, tu me amas, ame o Senhor, amo o Senhor. Judas, também, né? Durante o tempo todo ele andou ali com o Senhor Jesus. Mas a primeira oportunidade que ele teve, ele trocou Jesus por moedas de praia. Então, fica hoje a reflexão. Então, foram esses, né, que traíram, né, o nosso Senhor Jesus. Fica hoje a reflexão. É quem somos quando ninguém está nos olhando. E eu peço pro Senhor Jesus, é que todos os dias ele me toque com essa palavra pra que eu saiba quem eu sou. Quem você é, Sandra Almeida? Eu sou aquela pessoa que foi resgatada pelas mãos do Senhor. E hoje eu posso estar aqui. Por isso eu posso estar aqui falando pra vocês, que eu sei quem eu sou. Sou aquela pessoa que ama. E todos os dias eu acordo agradecida. Porque um dia o Senhor, não foi eu que encontrei com o Senhor. Foi Ele que me encontrou. E me deu vida. Me deu vida em abundância. É quem me faz ser uma pessoa melhor todos os dias e aprender com tudo isso que eu tô vendo aqui. A chuva deliciosa, essa natureza deliciosa, um animalzinho, as pessoas. E então, pessoal, eu posso dizer que nessa manhã, né, eu sou toda agradecida ao Senhor. E que todos os dias eu peço pra Ele que Ele não se afaste, que o Seu Espírito não se afaste de mim. E que eu todos os dias eu posso falar a Ele e nunca negá-lo. Tanto nas horas boas como nas horas ruins. Sempre estar aqui e sempre falar pra todos aqueles que puderem ouvir aonde essa mensagem puder chegar, o amor dEle. E dizer o quanto eu amo e o quanto eu sou grata a Ele por toda a minha vida. Ok, pessoal? Eu vou virar a câmera agora, então vocês vão conhecer um pouquinho da vitória. Porque aqui no Criador tá caindo uma chuva, pessoal. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Pra que vocês possam também compartilhar essa chuvinha deliciosa aqui comigo. Bem, virando a câmera, né, pessoal? Olha só como eu estou, aonde eu estou nesse momento. Vamos daqui, né, pra que vocês vejam, ó, estou debaixo da casinha de Vitória. A casinha de Vitória, o Criador de Vitória, ela é bem aconchegante, ó. Tá chovendo, mas a gente coloca, né, esse plástico, essa lona. Tem essa lona aqui. Hoje tá um dia chuvoso aqui na cidade de Orinço. Tá chovendo bastante. Curte aí, pessoal. Essa chuvinha maravilhosa. Eu sei que tem lugares, tem regiões, né, que o pessoal não vê chuva há muito tempo. Gratidão ao Senhor Jesus por tudo isso. Olha que coisa mais gostosa. Que chuvinha mais deliciosa. As nossas plantinhas agradecem, estão agradecidas, né? O nosso, o quintal de nossa casa, né, que é nosso, que é de vocês aí também, são agradecidos. A parreira de uva, pessoal, vocês não têm noção como que ela tá linda com essa chuvinha. Olha, ela tá estendendo, ó. Tá vindo pra cá. As flores lá no cantinho. Então, as plantas também estão agradecidas ao Senhor Jesus por tudo que tá acontecendo. E agora, virando a câmera, eu tô no cantinho aqui, pessoal. Hoje eu não ia gravar pra vocês, mas eu não poderia deixar de contar pra vocês a história de Vitória. Olha ali a Vitória. A Vitória. Esse é o criadouro de Vitória. A Vitória precisa ficar num lugar tranquilo. Olha ali. Que coisa mais linda que é a minha Vitória. A Vitória da vovó. Né, Vitória? Vou acender aqui, pessoal. Primeiro eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui o que Vitória faz todos os dias. Que coisa mais linda. Olha ali. Eu tô entrando com o pau de selva ali, pra que ela não fique estressada, pessoal. Pra que ela não fique nervosa. Agora eu vou colocar minhas mãos devagarinho. Olha. A mão de vovó, tá, Vitória? É a vovó que tá recolhendo os seus ovinhos. Olha, pessoal, Vitória. A Vitória nos dá ovos. Ovos de codorninha. Tem uma... Ela é bem arisca, tá, pessoal? Porque eles têm medo, né, de predadores. Olha que benção. Quando eles percebem, ó, que algo se aproxima, eles ficam agitados. Isso faz parte, tá, pessoal? Ó, vou acender aqui. Hoje a Vitória tá boazinha. Mas quando a Vitória chegou pra mim, ela era o tempo todo. Ela pulava o tempo todo. E ela já tava dando sinal de que algo de errado estava acontecendo com ela. Até que eu percebi. Vamos acender aqui? Acendi, pessoal. Porque na casa de Vitória tem luz. Ok, pessoal? Olha. Ela tem uma cobertura, né, de telha. Ela tem uma casa toda. Casinha de Vitória toda. Ó. Bem protegida. Ali que vocês estão vendo na água dela, é alho, tá, pessoal? A gente coloca alho, porque o alho é um antibiótico natural. Então, sempre que eu troco a aguinha dela, eu coloco alho ali, né? Pra que o alho possa exalar e ela possa tomar a aguinha. Ela tá tomando antibiótico. Porque ela só tá assim, andando de um lado pro outro. Porque eu acendi a luz. Vamos apagar? Eu acendi a luz, tá, pessoal? E ela tá achando que tem algum predador. Aqui. Vitória da vovó é linda, né, Vitória? E aí, olha lá, gente. E ela voa, viu? Isso é normal das codorninhas quando elas sentem perigo. Que o perigo tá chegando perto delas. Então, vamos tirar aqui os ovinhos de Vitória. Olha, que bênção, pessoal. Isso é bênção. Né? Vamos por aqui, porque tá chovendo, né? Vamos por aqui, pra não estragar nossas plantinhas. De uma maneira que não estrague, né? As nossas plantinhas. E daqui a pouco eu vou recolher. Vou levar pra dentro. Aqui. É o lugar onde a Vitória vive, pessoal. Olha pra vocês verem. Fechando. Vitória tem comida, tem alimentação. Vitória tem água. Aguinha fresquinha. Todos os dias a gente vem aqui. A gente cuida muito bem da Vitória. Agora, daqui a pouco, é só abrir aqui, pessoal. Porque aqui tem um lençol, ó. Tá? Aqui tem um lençol onde abaixo eles precisam, né, ficar num ambiente assim. Ambiente meio escuro. Porque eles têm que repousar pra que eles possam reproduzir. E tem que ficar em paz. Mas como eu tenho o Obama aqui, e o Obama é uma criançona, então eu não posso bobear, pessoal. Porque o Obama adora vir aqui e brincar com Vitória. Ele acha que a Vitória é amiguinha pra brincar. Então eu tenho que ficar, tenho que cobrir aqui. E fazer de tudo pra que Vitória... Deixa eu tirar a sombrinha que tá aqui. Tá chovendo. Fazer de tudo pra que Vitória não se sinta estressada. Né? Olha só. Então, pra que vocês conheçam, estou apresentando pra vocês a Vitória. A nossa codorninha que bota muitos ovos, chamada Vitória. E aproveitando pra mostrar pra vocês o dia aqui. O braço. Muita chuva na cidade de Ourins. Vou mostrar como que tá tudo muito lindo por aqui. Olha, vocês verem. Daqui a pouco eu vou colher uma couve. Olha lá as couves como tão lindas. Daqui a pouco eu vou colher uma couve, porque eu quero fazer um viradinho de couve hoje. Com biscaquinha de couve. E conforme tudo for acontecendo por aqui, eu mostro pra vocês. Mas, vou terminar esse vídeo contando pra vocês um pouco da história de Vitória. E por quê? Olha, pessoal. Todos os dias. Todos os dias nós colhemos a Amora. Agora é tempo de Amora. Olha como tão lindas, pessoal. Gratidão, Senhor. Gratidão a tudo. Até o pezinho de mamão. Que está pequeno, mas ele está com uma mão, tá, pessoal? Tá tudo muito lindo por aqui. Como eu já apresentei a Vitória, vamos pra dentro, porque está chovendo. Vou abaixar aqui, né? A casinha da Vitória. Abaixar a cortininha dela. E vamos pra dentro, pessoal. Porque tá muito... Tá chovendo mesmo por aqui. Passando pra que vocês vejam um pouquinho das plantinhas. Como que tá tudo lindo. Tudo muito lindo por aqui. Estamos agradecidos, né? Pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela chuvinha. Agradecidos por termos o quintal de nossa casa, né? Tudo lindo. E pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pelo que o Senhor tem nos dado. Ah, pessoal, o sofá ali tá de cabeça pra baixo? Vocês devem estar perguntando... Sandra, por que o sofá tá de cabeça pra baixo? É porque, se vocês repararam lá, ele é de pneu, né? E por causa da dengue, agora esse tempo de chuva, né? Então, a gente coloca ele de cabeça pra baixo por causa da chuva. A gente tem que tomar cuidado, né, pessoal? Olha um pouquinho do quintal da nossa casa. E depois nós vamos conversar, que eu vou contar pra vocês a história... De Vitória. Vocês vão ver como que Vitória, pessoal, tem uma história linda. Que a gente pode tirar muito exemplo. Através da história dela. Oi, pessoal. Vamos lá? A história da Vitória. Vamos contar a história da Vitória, então. Pessoal, vocês estão vendo aqui, ó? Que lindo. Meu pé de hortelã. Tem vários no quintal da nossa casa, tem vários pés de hortelã, tá, pessoal? Mas aqui, ó, eu acho coisa mais linda. Porque, ó, tem um cheirinho delicioso. E tá dentro, né, da varanda aqui. E agora pra vocês verem como que ele tá lindo. Eu gosto, né? Eu já falei pra vocês em vídeos, né? Que eu gosto muito de ter hortelã, né? Ter essas coisas dentro. Direto na cozinha. A gente pode ficar mais prática pra que a gente possa pegar. Mas vamos lá. A história de Vitória. Vocês viram a Vitória lá no dinheiro dela? E vou falar um pouco. O que me fez interessar pela vida das podornas de Vitória? O que que foi que me fez me interessar pela vida das podornas? Porque a podornas, pessoal, ela tem um pouco da vida da mulher. Ai, senhora, mas você tá me comparando com a podornas. Não é isso, pessoal. O que que acontece com nós, mulheres? Nós temos o nosso tempo de infância. Nós temos o nosso tempo de adolescência. Nós temos o nosso tempo de maturidade. Nós temos o nosso tempo de envelhecer. Não é diferente com a vida das podornas. Quando elas estão bebês, tem o tempo delas se tornarem, né? Adolescentes com uma certa maturidade. Depois elas envelhecem, elas deixam de reproduzir. Não é diferente com a nossa vida, porque a mulher também acontece a mesma coisa. Quase todo o ciclo da podorna é como o nosso ciclo. A gente para, chega uma hora que a mulher deixa de ser fértil também e já não reproduz mais, não tem mais filhos. Então, eu acho que foi uma das coisas que me identificou muito com a vida das podornas. A gente não para pra pensar nisso. Muitas vezes, pessoal, nós aprendemos muito com um animalzinho. Eu falo pra vocês, você sabe que eu tenho Obama aqui no quintal da nossa casa. E Obama, eu falo assim, a minha, todos os dias, quando eu acordo de manhã, que eu abro a porta do quintal da nossa casa, só o fato de eu ver o Obama ali esperando, sentado. Às vezes eu estou aqui na varanda, eu me deparo com ele, ele senta, fica aquela coisa mais linda. Parece um urso, assim, olhando, me admirando. Só aquela alegria de ver aquele olhinho dele me admirando, aquele olhinho esperto dele me admirando, tipo assim, abra a porta que eu quero te dar um abraço, quero curar em você aquilo, já me dá uma alegria tão grande, pessoal. Já é o presente de Deus pra que o meu dia seja um dia feliz. A gente aprende com os animais. Eu falo assim, só não aprende quem não quer. Fala assim, a natureza, os animais, os bichinhos, as árvores, estão aí o tempo todo. Pra que a gente possa aprender com eles. E mais, né, eles não sentam numa mesa, eles não tentam nos dar o ensinamento. Eles falam com os olhinhos, eles falam com o biquinho, eles falam com as patinhas. Isso que é o mais legal. Então vamos lá, a história de Vitória. A Vitória, pessoal, ela é uma das, é uma das sobreviventes. Por que, Sandra, uma das? Aliás, porque eu tinha 17 codorninhas. 17 codornos. E o que me fez querer cuidar de codornos? Um dos motivos é esse. Eu falei pra vocês. O outro motivo é que eu acho assim, que não tem esse negócio da gente envelhecer. Ai, tô, tô, quero envelhecer sentada no sofá. Não, nós temos que ter motivação, nós temos que ter alegria, nós temos que ter... Todos os dias eu vou acordar, eu vou cuidar de uma planta, eu vou cuidar do animal, eu vou cuidar... Eu quero ter uma ave, eu quero ter... A gente tem que ter alguma coisa pra gente se preocupar, pra nossa mente, pra que a gente possa envelhecer bem, pra que a gente possa ter saúde. Porque saúde, ninguém adquire saúde, pessoal. Levantando de manhã, sentando, o dia inteiro no sofá, vendo TV. Essa é a minha maneira de pensar. Ok? Cada um, né? Tem a sua maneira de viver o seu dia a dia. Não, não tô, não tô discriminando ninguém, mas é essa. Sandra Almeida é dessa forma. Fala assim, eu sou uma pessoa, eu tô com 58 anos, mas eu tenho muita energia, muita lenha pra queimar. E eu preciso ter essas coisas, eu preciso ter uma mente ativa o dia todo, eu preciso ter plantas pra cuidar, eu preciso ter um animalzinho pra cuidar, eu preciso ter preocupações na mente. Porque é isso que nós, os seres humanos, precisamos. Uma mente fértil. Então, é esse um dos motivos também onde eu quis ter as codornos, né? E assim, é... Preparamos o lugar pra elas, o viveiro pra elas. Deixamos tudo preparado. E aqui em Ourinhos, a gente tem uma dificuldade muito grande pra encontrar codornos. Pra comprar. Um amigo do meu filho, né? Que é uma cidade que um pouco não é perto, mas também não é longe. Encomendou pra mim essas codornos. Uma pessoa que ele comprava e nós fomos buscar. Acho que vocês até podem ver num vídeo aí. É o vídeo do Sombrite, onde eu falo, né? Num clipe de voz, numa voz aí que eu falo, né? Chegaram as codornos. E foi um dia de muita alegria, aquele dia de buscar as codorninhas, que eu tava mesmo assim, sabe? Não vi a hora delas chegarem. Foi quase um mês esperando as codorninhas chegarem. E nós íamos, nós fomos, né? Aquele dia foi tudo preparado. A Gru preparou as caixinhas. Tudo furou as caixinhas pra buscar elas. E nós fomos. Nós viajamos pra buscar as codornas. Inclusive, eu fui até com o meu filho, com o meu neto. Que tinha saído da escola tardezinha, judiação, né? E nós fomos buscar as codornas. Porque tinha que ir buscar as codornas. Pegar as codornas lá. Elas estavam numa chácara. Numa cidade aqui distante. Fomos buscar as codornas. Furamos as caixinhas. Tava tudo ok, tudo bem. Passaram dois dias, pessoal. As codornas chegaram. Coloquei as codornas no viveiro. Passaram dois dias uma amiga minha, né? Que veio me visitar. E ela falou, eu não tinha percebido. Essa minha amiga foi e falou pra mim assim, Sandra. Aquela codorna lá, ela tá assim, assim, assim. Acho melhor você separar ela. E o amigo do meu filho me deu. Eu tinha encomendado dez. O amigo do meu filho me deu mais sete codornas. Ele falou, a gente já tá cansado de comer ovos já. Então, se você quiser levar pra você, eu te dou de presente. Fiquei toda agradecida. Trouxe as codornas. Aí minha amiga, e coloquei todas juntas, pessoal. Todas juntas no mesmo, num viveiro só. Minha amiga chegou e falou assim, pra mim assim. Aquela codorna lá, ela não tá bem. É melhor você tirar ela dali, né? E observar ela. Foi o que eu fiz. Naquele mesmo dia, que era tardezinha. Já a hora que ela passou por aqui. Tirei a codorna, que é a Vitória. Que Vitória não tinha nem nome ainda. E coloquei, coloquei ela numa gaiola grande. A gente nunca pode colocar um animalzinho numa gaiola pequena, tá, pessoal? Coloquei ela numa gaiola grande. E foi resolver o problema da Vitória. O que aconteceu com a Vitória? A Vitória estava com prolapso. Todo pra fora. Vocês nunca façam isso, tá, pessoal? Talvez na minha história, eu tenho visto muitas, muitas pessoas, produtores de conteúdos, né? Que falarem, ah, esse animalzinho codorna. Codorna não deu certo, pode colocar, levar pro matador ou pode colocar, tirar fora. Né? Não é isso, pessoal. Eu não sei se eu tenho essa maneira de pensar, porque eu falo, vocês me conhecem, vocês sabem, né? 33 anos na enfermagem, o que que a gente quer? O que o coração da gente sente o tempo todo, que nós temos que salvar vidas. Então, salvar vidas do ser humano, salvar vidas de um animalzinho, de um cachorro, seja lá o que for. O que que foi que a gente fez? Tiramos a codorna, a codorna de lá, separamos ela das outras, porque a gente achou que... Como a gente não tinha tanto entendimento, né? A gente achou que ela podia contaminar as outras, tiramos ela de lá, porque as outras, Inclusive, as outras iam começar a bicar, porque quando acontece isso, que elas ficam juntas, pessoal, Pode acontecer de uma bicar a outra, né? Se bicar, se aquele prolapso dela tudo lá pra fora, ia ficar pior. Eu só sei que quando eu vi a Vitória ali dentro do viveiro, a Vitória tava com febre, Ela tava sem pernúgio, ela tava tudo peladinha, que a gente trouxe muitos, né? Das sete que a gente ganhou também, tava com deficiência nas costinhas de pernúgio. E eu falei, o que que eu posso fazer? Nunca coisa que eu fiz, eu dei umas gotinhas de dipirona pra Vitória, Ela tava toda gostinha, eu achei que a Vitória não ia nem aguentar outro dia, naquela noite. Coloquei ela aqui num bairrinho, onde a gente tem aqui fora, no quintal da nossa casa, Dentro da gaiola. E deixei, eu coloquei ela de cabecinha pra baixo, pessoal, coloquei uma luva, Peguei o Vicky Vaporuba, era a única coisa que eu tinha, primeiro eu lavei aquele prolapso dela, tá? Coloquei uma água morna, ela tava com o prolapso todo pra fora, todo pra fora, Lavei aquilo lá com uma água morna, aí com uma luva, pessoal, calcei a luva, Com uma luva nesse dedinho aqui, eu peguei o Vicky Vaporuba, esse Vicky Vaporuba aqui, ó, Humidifiquei toda a luva e foi com muito cuidado, com muito cuidado, Eu fui ali no prolapso, tentar colocar o prolapso dela pra dentro. A Vitória, ela ficou uns 3 dias ainda, e deixei ela aqui, não coloquei ela em outro lugar, Deixei ela aqui num banheiro, na gaiola do banheiro, onde ali ela não ia ficar estressada, Onde ali a gente nem entra, porque a gente quase nem usa esse banheiro, deixei ela aqui. Porque o que que eu entendi? Entendi que o estresse causar muito, causar muito, não traz benefício nenhum pro corpo da gente, Também não vai trazer pra um animalzinho. Então ali ela ia poder ficar quietinha, ali ela não ia, né, não ia ver ninguém, não ia ficar agitada. Percebi que quando eu tocava nela, ela ficava agitada e o prolapso saia todo pra fora. Aí o pessoal ficou 3 dias, 3 dias, curando a Vitória, Eu achei que no primeiro dia a Vitória não ia nem sobreviver, Foi 3 dias essa luta, cuidando da Vitória, e é a Vitória que vocês viram lá hoje, ó. A Vitória, né, que é a reprodutora de todos esses ovinhos que vocês viram. Vitória canta hoje, tá pessoal? A Vitória, ela parece uma galinhazinha. Tá? 6 horas, antes das 6 horas, 10, 15 minutos das 6 horas, Ela começa a cantar, 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 o lá da noite, tá? Ela começa a cantar, 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 a gente vai lá, 6 horas os ovinhos dela já tá lá, ela já colocou ovinhos. Então o que que eu gostaria de falar pra vocês? Nunca abandone esse animalzinho, pessoal, sem o trato. Porque muitas pessoas, ela pega um animalzinho, é, ela tem um animal, ela tem um cachorro. Ai, o cachorro ficou doente, eu não tenho condições de cuidar, não tenho condições de levar no veterinário, não tenho condições pra nada, fecha seu portão, abandona o animalzinho. Não, pessoal, nunca façam isso. Ah, minha ave não tá, não tem, não tem condições de levar no veterinário, não tem condições, vou abandonar. Deixa o gato comer, deixa o cachorro pegar, não. Nunca façam isso. A gente sempre tem que tentar salvar uma vida, seja ela de que forma que for. Tá bom, pessoal? Então, essa experiência aqui que eu tô falando pra vocês do Vicky, né, a experiência da luvinha, do dedo, assim, com muito cuidado, né, a forma, né, de como a gente fazer a manobra ali, eu acho que talvez eu possa ter tido esse, esse entendimento, por eu ter sido a vida inteira, né, 33 anos trabalhado na enfermagem, então talvez pode ser isso, né, esse entendimento, essas práticas, essa experiência que salvou a vida de Vitória. Mas eu gostaria de deixar essa experiência aqui pra vocês. E o que que aconteceu com as outras? Por que que a Vitória é sobrevivente das outras? A Vitória é sobrevivente de 17, pessoal. Só sobrou a Vitória. O dia que nós separamos elas lá do viveiro, a gente não queria, a gente queria separar o viveiro no meio, e a gente queria deixar as 100 pênus de merro de um lado, as que foi ganhada de um lado, e as novinhas do outro. O que que eu fiz, pessoal? Eu peguei uma caixinha de isopor, furei as caixinhas de isopor, que eu tenho várias, vocês viram lá no viveiro da Vitória, né, que tem caixas de isopor ali. Furei as caixas de isopor, não deixei sem água, só furei as caixas de isopor, pra separar elas. E falei, durante o tempo que a gente tá mexendo aqui no viveiro, vão pegar elas, vão deixar elas dentro da caixa de isopor, lá dentro da varanda. Pelo menos elas ficam tranquilas, ficam sossegadas, porque elas são meio agitadas. Principalmente quando elas são novas no lugar, né. Pessoal, e vim, sem nenhuma intenção mal no meu coração, que Deus sabe todas as coisas, fechei a tampa da caixa de isopor. Eu acredito que seja isso. Eu só fechei a tampa da caixa de isopor, não pensei que poderia acontecer. Só fechei a tampa da caixa de isopor, porque eu imaginei, elas não gostam do frio, tava um dia frio, elas não gostam do frio, e a caixa tá furada. E deixei no cantinho, pessoal, quando a gente limpou, quando a gente terminou de limpar o viveiro, quando a gente terminou de separar o viveiro, quando eu voltei aqui, pra colocar elas de volta lá no viveiro, elas estavam todas mortas dentro da caixa de isopor. Então, vocês vão ver aí no vídeo, a gente vai tentar passar pra vocês, colocar esse vídeo, né, junto pra vocês entenderem. Foi até um vídeo que eu mandei pro meu germe na época, que eu tava até chorando, foi um dia assim, pessoal, foi uma semana, parecia assim que era um louto pra mim, que eu não imaginava. E isso, que isso também seja de experiência pra vocês. As codornas são muito sensíveis. Hoje, estudando mais a vida delas, porque eu já encomendei mais, pessoal, estão esperando chegar. Hoje que eu estou estudando mais, hoje eu sei que elas são muito sensíveis, elas são estressadas, elas não gostam de barulhos, elas não gostam de lugar, elas gostam de lugar anejado, elas gostam, mas também não gostam de ventos, elas também não gostam de frio, o nosso quarto frio. Por isso que eu mostrei pra vocês lá, né, o lugarzinho da Vitória. E a gente tem o Obama, então a gente faz de tudo pra passar ali no corredor, e o Obama não atrair a atenção do Obama pra ela. Porque um pouco que o Obama chega lá, a gente percebe assim que ela fica um pouco estressada. Então, é uma reflexão que eu falo pra vocês, ela tem um pouco sim da gente, de nós mulheres, né. Quando a gente chega numa certa idade, a gente tem problema hormonal, começa a cair, né, cabelo, nossos cabelos já não são tão bonitos mais, começam, a gente também já não reproduz, a gente tem problema hormonal, mas é muito diferente das codornas. Se você for estudar a codorna, aí você vai ver que nossa vida não é muito diferente da vida delas. Elas falam de reproduzir, o que as pessoas acham, né. A codorninha parou de botar, não. A codorninha tem que botar, não, pessoal. A codorninha, ela vai botar durante o tempo dela. A Vitória agora tá no tempo, ó. Tá no seu tempo de dar os ovinhos. Mas ela também tem uma alimentação balanceada, ela também tem uma boa ração, tá bem tudo isso. É um participante pra que elas possam também ter um progresso, né. Mas quando chega a hora da Vitória também, não botar mais, eu vou entender. É hora dela repousar, é hora dela descansar. Eu não vou achar que porque a Vitória tá aí no viveiro só comendo, eu vou ter que, vou colocar ela fora do viveiro, ou vou dar ela pra um predador comer ela. Então, por isso que eu falo pra vocês, pra vocês nunca fazerem isso. Porque se eu tivesse, naquela hora, desespero, se eu tivesse pegado a Vitória, se eu tivesse colocado ela lá pro predador comer, eu não teria essa grande alegria. E sem contar com a alegria. Que todo dia, quando eu vejo ela cantar, eu tenho vontade de cantar junto com ela, pessoal. Porque é muito gratificante. A gente vê um animalzinho, como eu vi ela, achei que no outro dia eu não ia nem encontrar ela mais viva, e hoje a gente vê ela como ela tá. Então, o que fica é essa reflexão pra vocês. Vocês nunca façam, né, pessoal, o que eu fiz, né, quando se isso acontecer, se você estiver aqui mexendo o viveiro, se você estiver que separar, sempre colocam no lugar, nunca fechem a tampa, porque eu nunca imaginei que elas poderiam, né, morrer por falta de ar. Eu achei que elas estavam... Como eu furei as caixas de isopor e tudo, mas o isopor é quente, né. Na minha cabeça, naquela hora, não veio. Não passou nem... Não passou isso na minha cabeça. O isopor poderia ser quente. E fica essa reflexão, e falar pra vocês, né. Vocês aí que falam, ah, pro lápis de útero não tem cura, pro lápis de útero pode pegar sua codorninha e jogar fora, dá pro predador comer. Olha, pessoal, não sei se isso vai servir pra você, mas eu falo assim com... Quando a gente toma um remédio, e aquele remédio foi bom pra gente, a gente tenta passar pras outras pessoas. Eu sou assim, né. Então, esse é o remédio que deu resultado, né, na vida da Vitória. E é por isso que Vitória tem esse nome, porque ela é a Vitória mesmo, né. Ela é a sobrevivente de um massacre, né, pessoal. Um massacre, mas que não foi uma coisa que foi feita, porque eu quis fazer. E por isso que ela tem o nome também de Vitória. Falar pra vocês que foi o Vick Vaporub, houve três dias que eu fui feito, eu fui ali fazendo o manejo, né. E hoje, ó, Vitória tá aí botando os ovinhos, sem nenhum, nenhum problema. O que eu faço? O que você faz, Sandra? Eu coloco alho ali no viveiro, na alvinha dela. Toda vez que eu vou trocar, eu coloco alho, né. Porque o alho, ele é um antibiótico, né. Antibiótico natural. Se tiver alguma coisa também, ela toma aquela. Não vai fazer mal nenhum pra ela. E a ração, né, que eu já falei pra vocês, que é uma ração, né, que de qualidade. É uma ração balanceada. É uma ração de qualidade. É isso que eu estou dando pra Vitória. Porque se a gente quer que elas bote, a gente tem que dar uma ração de qualidade. É como nós, né, pessoal? Se nós quisermos saúde, nós nos alimentar, né, com uma alimentação de qualidade. A mesma coisa são os animaizinhos. Não tem diferença nenhuma. Ok? O que fica hoje é essa reflexão aí do começo que vocês tiveram, vocês estão comigo nesse vídeo, Deus, do começo. Que tudo a gente tem que se cuidar. Tudo a gente tem que ter os nossos cuidados. E em todos os aspectos da nossa vida, né, a reflexão da nossa espiritualidade, como nós estamos, como o Senhor nos vê, como ninguém nos vê, como ninguém nos enxerga, nós achamos, ai, ninguém tá me enxergando, ninguém tá me vendo, ai, agora eu vou, imagina, ninguém tá aqui, ninguém tá comigo. Quero ser pra vocês, pro Senhor, a campa, ao redor de todos vocês, em todo o tempo. E os anjos do Senhor também. Ok? E que, e que, nesse vídeo, vocês possam refletir sobre isso, e não se esqueçam, tá, pessoal? Que, eu estou muito feliz, por estar aqui com vocês, por ter essa porta aberta, por receber vocês, aqui no quintal, de nossa casa, que vocês viram aí, por sinal, tá muito lindo, poder mostrar tudo pra vocês, por aqui, não sei onde vocês estão, e pedir pra que vocês, não se esqueçam, né, de curtir aí, não se esqueçam de se inscrever, pessoal, porque a gente vê no vídeo, que tem tantos inscritos, mas a gente vê que tem muitas visualizações, então as pessoas não estão se inscrevendo, e dizer que eu preciso muito de vocês, que eu tenho uma meta, tá, pessoal? Eu tenho uma meta. Porque as pessoas falam, o que as pessoas falam? Ah, depois de 58 anos, depois de 60 anos, não tem mais vida, mas eu quero provar pra vocês, pra todos vocês que estão, aqui comigo hoje, que existe vida, existe vida sim, que velhice não existe, a partir da hora que nós estamos no caminho reto, que nós estamos no caminho do Senhor, o Senhor nos dá força, o Senhor nos alegra, o Senhor nos sustenta todos os dias, e existe uma vida sim, uma vida onde, um portal, onde a gente pode levar boas novas, umas pessoas, vocês não tem noção do que eu tô vendo aqui agora, pena que eu não posso mostrar a câmera, mas eu tô vendo um passarinho lá, no pé de uva, e isso me alegra muito, pessoal, isso me alegra muito, estar aqui com vocês, no quintal da nossa casa, poder falar pra vocês, tudo que tá acontecendo aqui, em todo o tempo, pena que eu não posso ficar, todos os dias, gravar o vídeo, porque, como eu já falei pra vocês, eu ainda trabalho, mas eu ainda quero gravar, todos os dias, todos os dias, eu quero estar com vocês, aqui no quintal da nossa casa, levando novidades, trazendo boas novas, pra todos vocês, ok pessoal? Fiquem todos, com Deus, e dizer pra todos vocês, que estão chegando agora, se inscrevam no nosso canal, e não se esqueçam, Jesus ama todos vocês, fiquem todos com Deus, E aí, E aí, Tchau. 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 Tchau.